Olá pessoal, tudo bem? O professor Robson aqui, vamos para mais uma aula de Química 1. Vamos continuar trabalhando com termoquímica, fazendo parte da revisão para as provas que estão chegando. Então, espero que vocês aproveitem bem essa aula. Termoquímica. Então, nós vamos começar a falar de outros assuntos. Nós terminamos a última aula falando de entalpia padrão de formação, que é a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de uma determinada substância, lembra? Então, eu vou ter a formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples correspondentes, com todas as espécies no estado padrão, inclusive os alótipos. Então, nós temos aqui um outro exemplo, a formação de amônia, um mol de amônia, e aqui nós temos as substâncias simples no estado padrão, ok? Então, às vezes, até se pede que faça uma reação desse tipo aqui de formação. Então, basta eu pegar a substância simples do nitrogênio, que é o N2, não existe o N sozinho, o gás nitrogênio é N2, e o H, gás hidrogênio, e conseguir fazer com que eles estejam balanceados. Então, por isso que eu multipliquei por meio, para ficar com 1 aqui, e 3 meios para ficar igual a 3 aqui. Tudo bem? Então, essas são as reações de entalpia de formação. Então, nós temos aqui a entalpia de formação da água, que é menos 286, e a entalpia de formação da amônia, que é menos 1. Então, as substâncias simples têm entalpia igual a zero, está escrito aqui. A entalpia de formação de substâncias simples é nula. Então, quando eu for fazer qualquer cálculo de entalpia, se tiver substância simples, eu vou já saber que é igual a zero. Então, olha só um caso aqui. Podemos calcular a variação de entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação das substâncias que participam da reação pela forma. Então, temos aqui a variação da entalpia, igual a entalpia final, menos a entalpia inicial, ou a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. Então, nós temos aqui a combustão do propano. Combustão é sempre assim, né, pessoal? Combustão é mais O2, é a combustão, formando-se O2 e água quando a combustão é completa. Então, basta eu fazer depois o balanceamento, né? Porque eu tenho 3 carbonos, 3 carbonos, 8 hidrogênios, 4,2, 8 hidrogênios, 6, 4 com mais 6, 10 oxigênios, 10 oxigênios aqui, está balanceado. Então, nós temos as entalpias aqui de formação. Veja bem que a entalpia do O2 não aparece, porque a substância simples, então, é igual a zero. Então, variação da entalpia, a entalpia do produto, não esqueça isso, né? Então, 3 vezes a entalpia do CO2, que é menos 94, mais 4 vezes a entalpia da água, que é menos 57,8. Menos reagentes, que é a entalpia de uma vez, menos 24,8, que é a do propano. O oxigênio não entra, porque a substância simples. Então, agora, só conta, né? Até que eu chegue no valor de menos 488,7 quilojoules, ok? Então, nós temos aqui a entalpia, a variação da entalpia dessa reação de combustão do propano. A entalpia padrão de combustão, então, é a energia liberada na combustão completa de 1 mol de uma determinada substância, com toda a substância desenvolvida na combustão no estado padrão. Então, nós temos aqui a combustão do hidrogênio, formando a água, e a combustão do grafite, formando CO2, ok? Lembrando que o grafite é a fórmula trópica mais estável do carbono. Então, vamos fazer uma questão com a entalpia de combustão agora. Então, aqui nós temos a combustão do eteno, com a reação já balanceada, e as entalpias padrão de cada um deles. Aqui o O2, de novo, é zero, porque a substância é assim. Então, do mesmo jeito, final menos inicial, nós vamos pegar o produto, que é duas vezes a entalpia do CO2, que é menos 393. Mais uma vez a entalpia da água, que é menos 185,5, menos a entalpia do eteno aqui, que é mais 26,5. Então, agora é só a continha, cuidado com o sinal, né? Então, vai ser menos 786, menos 285,5, menos com mais, menos 226,5. Então, vou chegar no valor de menos 1.298,6. Letra B. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais da entalpia de combustão, né? Como eu tinha falado, corresponde a energia liberada na reação de 1 mol de substância, com oxigênio puro. Então, se o combustível material for orgânico, né? Se tiver o carbono, a combustão pode ser de dois tipos. Como eu falei, quando ela for completa, ela vai produzir CO2 e água. Quando ela for incompleta, no lugar do CO2 vai entrar o CO ou até mesmo o C sozinho, tudo bem? Então, as duas maneiras da gente construir uma reação de combustão de compostos orgânicos. Então, nós temos aqui um exemplo. Combustão completa do metano vai formar CO2 e água. Combustão completa do propano vai formar CO2 e água, com as suas respectivas variações de entalpia. Na combustão incompleta, normalmente a chama fica alaranjada. E na combustão completa, nós temos uma combustão azul, uma chama azul, desculpa. Então, na combustão incompleta, no lugar do CO2 vai entrar o CO ou simplesmente o C. Energia de ligação é um outro critério para cálculo de variação de entalpia. Então, é a energia envolvida na quebra de um molho de determinada ligação química, supondo todas no estado gasoso a 25 graus Celsius em uma TN. Então, veja só. Se eu tenho uma molécula de hidrogênio, eu vou fornecer energia e essa molécula de hidrogênio vai ser quebrada. Certo? Eu vou precisar de quê? De que essa ligação absorva a energia para ser quebrada. Então, por isso que é um processo endotérmico. É sempre positivo a quebra das ligações. Então, veja bem. Nós temos aqui uma questão de energia de ligação, onde temos a combustão completa do metano. Então, na combustão ou qualquer reação de energia de ligação, envolvendo energia de ligação, o que acontece? Como a quebra da ligação absorve a energia, nós vamos ter aqui na parte dos reagentes, vai ser a entalpia positiva. Agora, nos produtos, como a formação, ele vai liberar a energia. Então, aqui vai ser tudo negativo. De novo, aqui a entalpia das ligações vão ser positivas, porque para eu quebrar a ligação, eu preciso absorver a energia. E na formação, vai liberar a energia e a entalpia que vai ser negativa. Como assim? Vamos lá. Então, nós temos... É muito importante que você pegue essa reação, coloque ele em forma de ligações, que aí nós vamos saber quais são as ligações que vão ser quebradas, quais ligações que vão ser formadas. Tudo bem? Então, nós temos quatro ligações de carbono com hidrogênio, duas ligações de oxigênio com oxigênio, e isso vão ser quebrados, então essas ligações vão ser, essas entalpias vão ser positivas. Já aqui, nós vamos ter duas ligações de carbono com oxigênio, e oxigênio com hidrogênio, aqui nós temos duas, só que duas vezes dois, vamos ter quatro ligações de hidrogênio com oxigênio. Aqui vai ser tudo negativo, porque a formação vai ser liberação de energia. Então, olha só como é que vai ficar lá. As quatro ligações sendo quebradas, aqui todas as ligações sendo quebradas, então vai ser quatro vezes 413, porque é a ligação do carbono com hidrogênio, mais duas vezes a ligação oxigênio com outro oxigênio, que vai estar 494. Aqui todo mundo positiva. Então, somando isso aqui, 1652, 1988, eu vou ter mais 2640. Agora eu vou fazer com o produto. Então, vão ter duas ligações quebrando aqui de carbono com oxigênio, que vai ser duas vezes 804, mais quatro ligações oxigênio com hidrogênio, que é 4 meia atriz. Então, eu vou achar 1618 mais 1852, no valor total de menos 3460. Lembra que eu falei que aqui no produto todo mundo é negativo no final? Então, agora, basta eu pegar e somar os dois. A entalpia das ligações rompidas com a entalpia das ligações formadas. Rompida positivo, formada negativo. Então, o valor final dá menos 820, resposta letra A. Ok? Questão número 2. Nós temos essa outra reação aqui e as suas energias de ligação de cada molécula dessa. Então, montando aqui a reação em forma de ligações, H2, nós temos hidrogênio ligado com hidrogênio, Cl2 cloro ligado com cloro e HCl duas vezes hidrogênio ligado com cloro. Então, vamos romper essas ligações que estão sendo mostradas ali. Uma vez 436 do hidrogênio, mais uma vez 242 do cloro. Então, aqui vai ficar positivo, né? Então, vai dar mais 668 no total. E aqui nós vamos ter duas ligações de hidrogênio com cloro sendo quebrado, tá? Então, vai ser duas vezes 431. Vai ficar negativo no final, basta eu somar. Então, essa aí é uma reação que vai dar menos de 184 cloro. Agora, nós vamos falar um pouquinho do aspecto estequiométrico da termoquímica. Nós podemos trabalhar com estequiometria utilizando a termoquímica. Então, olha só. Nós temos aqui uma reação de combustão do hidrogênio formando a água e a sua variação de entalpia. Ele quer saber a energia liberada na quima de 1 grama de hidrogênio. Só que nessa reação aqui eu tenho quantos gramas de hidrogênio? 2. Cada hidrogênio a massa é 1, né? Então, vai ser 4 gramas. Para cada 4 gramas que eu faço a combustão, eu vou produzir menos 484. Então, como é que vai ficar? 2 mols de H2 libera 484 quilocalorios ou quilojoules de energia. 1 grama de hidrogênio libera X. Só que 2 mols de hidrogênio vão ser 4 gramas de hidrogênio. Agora, só é fazer a regrinha de 3 ali. 4 sobre 1, 484 sobre X. E eu vou chegar no valor final de menos 121 quilocalorios. Uma outra questão é considere a reação representada pela equação termoquímica. Então, nós temos a equação termoquímica, a variação de entalpia e são feitas as seguintes afirmações. A quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de hidrogênio no estado líquido. Então, a energia liberada aumenta no sentido gasoso, líquido, sólido. Ele está dizendo que a energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols no estado líquido. Então, verdadeiro. Por quê? Porque a energia será maior porque o gasoso libera maior energia do que o... Aqui ele está falando do 2 mols no estado líquido. Aqui está no estado gasoso. Então, no estado líquido vai ser liberado com maior energia. A decomposição de 6,8 gramas de amônia gasoso absorve 4,4 quilocalorias. Então, 2 vezes 17, que é da amônia, ele vai absorver ou vai liberar, na verdade, 22 quilocalorias. Ele quer saber qual a energia que vai ser liberada utilizando 6,8 gramas. Então, só vai fazer a regrinha de 3, 2 vezes 17, 22 quilocalorias. 6,8 x e eu acho 4,4, que é o que o problema está falando. E a 3, a entalpia de formação da amônia é menos 11 quilocalorias por mol. Então, a amônia, 2 mols de amônia vai dar menos 22. Ele quer saber da amônia, quer dizer, 1 mol de amônia. Então, vai ser a formação de 2 mols de olivério a 22, 1 mol vai ser 11. Agora, a número 2 aqui, voltando, a decomposição de 6,8 gramas de amônia gasoso absorve 4,4 quilocalorias. Então, aqui eu vou ter 14 do nitrogênio com mais 3 de hidrogênio, 17. Então, 2 vezes 17 vai dar 22. 6,8 x, então, vai ser 4,4. Ok? Tudo bem? É verdade. Terceira questão, o calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias. Quando 80 gramas de metano são queimados, a energia liberada é. Então, nós temos aqui a combustão do metano. Então, 1 mol de metano vai liberar 212 quilocalorias, 80 gramas x. Fazendo a regrinha de 3, só que 1 mol, vou passar para grama, 1 mol de metano são 16 gramas. Então, agora ficou mais fácil, 16 gramas libera 212, 80 x. Então, fazendo a regrinha de 3, nós temos o valor final de 1.060 quilocalorias. Ok? Então, ela termina aqui. Um grande abraço. Até a próxima.